O novinho chaparris com cara de feitiçado Trota no meu caldeirão que hoje eu quero Escuta se toque, posso ser bruta então não se choque Te tago com tudo, tu gosta da coça dessa perigote A meia-noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia-noite, solto a sina Voz de comigo e vira o dia Sai do chão! A meia-noite A meia-noite